Vamos falar de futebol, último dia da seleção brasileira em Sochi antes da viagem a São Petersburgo, palco da partida contra a Costa Rica não teve a presença da imprensa, mas nós temos notícias dos jogadores direto da Rússia porque nosso grande amigo Cid Ramos está na cola da seleção. Grande Cid, boa tarde ou boa noite? Quase boa noite, Túlio. Boa tarde para vocês aí. Aliás, bom dia ainda, né? Faltam cinco minutos para o meio-dia. Aqui em Sochi faltam cinco minutos para as seis horas da noite. A gente começa com essa imagem aí de um dos pontos muito visitados, muito frequentados aqui em Sochi. Você vê a rua cheia de gente, muita gente voltando da praia. Ainda faltam cinco minutos para as seis horas da tarde aqui, eu repito, mas o sol ainda está muito quente. Foi outro dia quente demais, a temperatura muito alta e aí os russos e os turistas passam o dia todo na praia. E é essa a grande curiosidade, porque aqui, neste início de verão, nessa época de verão, o dia amanhece de madrugada ainda, quatro horas da manhã, quatro e meia, já tem sol. E quando é dez horas da noite, às vezes... A gente teve um problema aí com o contato, consideramos que está longe, né? E aí a gente precisa da internet. Daqui a pouco a gente tenta falar com ele de novo. Vamos para o contato.